Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento a vocês este maravilhoso hatch, um veículo que se destaca pelo seu design temporal, ótimo desempenho, conforto e eficiência. Estamos falando de um Hyundai i30, motor 2.0 gasolina, manual, ano 2012. Carro muito bem conservado, baixa KM em relação ao seu ano. Vem com rodas de liga leve, as rodas expressando bastante esportividade ao veículo, um acabamento cromado, vocês têm quatro pneus em bom estado. O aro dessa roda é 17, perfil do pneu 225-45, retrovisores com indicadores de seta, o modelo tem manual e chave reserva, perícia cautelar aprovada, garantia, você que procura um hatch completo de série, com excelente acabamento, motorização 2.0 de 145 cavalos, aqui uma excelente opção. Vamos aqui a mais detalhes, tem um acabamento cromado aqui na grade dianteira, expressando bastante imponência. Faróis de neblina, os faróis com refletores duplos. Vamos dar uma olhada nos pneus dianteiros. Lembrando que este modelo é ano 2012. Vamos aqui a parte interna dele. Acabamento interno revestido em tecido. Vem com vidros elétricos nas quatro portas, vidro do motorista tem descida automática, bloqueadores de vidro, travas elétricas, incluindo o travamento central das portas, retrovisores também elétricos e rebatíveis, aqui o ajuste de iluminação do painel, vem com ajuste de altura e profundidade do volante, abertura interna do tanque de combustível, bancos com ajuste de altura, também revestidos em tecido, aqui você tem a alça do encosto, apoiador de braço aqui na parte central, cintos de três pontos, encostos de cabeça para todos os ocupantes. Vou ligar o veículo aqui para vocês, a chave dele é uma chave estilo canivete, multifuncional, com abertura do porta-malas e alarme. Vem equipado com computador de bordo, neste botão aqui você tem acesso às informações, quilometragem na tela meus amigos, 135 mil quilômetros, tem freios ABS, airbag duplo, direção elétrica, controles de som no volante, piloto automático, som original MP3 player, ar-condicionado digital, vou mostrar aqui os detalhes para vocês, aqui você tem um porta-objetos, aqui o porta-copos, porta-objetos também, porta-copos que é localizado aqui na parte central, o câmbio manual de cinco velocidades, entrada para tomada 12 volts, porta-luvas climatizado, dê uma olhada, lembrando, este aqui é um Hyundai i30, motor 2.0 gasolina, no 2012, veículo muito bem conservado, ele está à venda aqui na Classificarros, nós estamos na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, para você que tem um veículo na troca, queira financiar, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, o telefone é 19-3243-6665, vamos ali a partir dos passageiros, vou mostrar mais detalhes a vocês, massameta interna cromada, também oferece vidros elétricos, apesar de ser um hatch, ele traz um bom espaço interno, dá uma olhada nos detalhes, os bancos são bipartidos e rebatíveis, meus amigos, para você que tem um modelo para troca, queira financiar, ou enviar uma proposta, entre em contato através do nosso site, lá vocês conseguem conferir o valor do veículo, obter mais detalhes, informações, e ser recepcionados por um de nossos consultores, está localizado aqui na parte de baixo da placa, notem também que o veículo possui engate funcional, a abertura do porta-malas pode ser feita na chave, ou aqui na própria tampa, porta-malas de exato, 340 litros, vem com essa rede original de proteção, vou mostrar aqui o estepe para vocês, o veículo possui, o estepe e as ferramentas em ordem, lembrando que tem manual e chave reserva, perícia cautelar aprovada, você que procura um seminúvel, um hatch de procedência, aqui uma excelente opção, Hyundai i30 2.0 gasolina, manual ano 2012, está à venda aqui na Classificarros, rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19 3243-6665, é meus amigos, essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!